A CIDADE NO BRASIL 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 MENO YANJA KENYA O BABÁ GOSMELY KENWA MAMA E MENO YANJA KENYA KOR EGONYA BOLIGO DO KEMEKUMA O GOSMELY KENWA MAMA E LEGASI KENWA MAMA O NANAM DO 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 NANAM LEGASI KENWA MAMA O NANAM O Ditorio YANKER Gzesha ou BiaBia O MADU D'ADIVTRIWO E SEIEN DO 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 MENO YANJA KENYA O JUAO JUSSU ONAM Pë Anywa Mama O SA BARBIADELU ADO Chucu do 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 Chucu do do Chucu do do Oh, right? Oh, right, right? Jesus, estou indo ao marco ... Holy Ghost, no joining! Oh, right? Oh, right? Por favor ... Oh, right, right? Tchau, tchau, tchau. Música Amém Amém Amém